DJ Klanet DJ Klanet DJ Klanet DJ Klanet DJ Klanet Louco de lança pensando lá e lá Mais uma noite de sampa A noite paulista Vejo a vista, a sala vista, baby Vai dizer nossa tropa em bico Nessa goma maluca Igor Guilherme bandida te pega na curva Maluca Vagaba Na casa De praia Quer bailar Ballarina Menina Ventina Quem sabe Essa noite não vai acabar E na luz do ar Modelo GTA Vejo a nave Na chuva ou no sol Escolhe É blue A cor do anzol É o dinheiro isqueiro Cê sabe Oh baby GLE Já é passado Tô Tino aqui Supremi na mão Não se liga baby Na disposição Quatro webinato Fora Binguem game Raza E não Speak Oh baby Cê sabe Cê é que My big dick E não Speak Que me siga Sou na noite Cê D 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 Mas sim, quem sabe um dia Cê pode até tentar voltar Mas nem nem pá, vou tá livre pra voar Tô junto no baile do Claudino com o PH Bola um mais Deixa a mente tranquila dos drag Que essa noite as bandidas já sabem o que faz E assim, menino louco do Jim Moleque doido, eu tô bem sério Mudando o flow várias vezes Cê tá ligado no interesse Elas querem colar, querem aceitar Mais interesse eu vou gozar Na cara dessa filha da puta Dizia que era sua amiga Inimiga da porra, cachorra Que aguentava minha fartura De puta, madruga, maluca Por isso eu te peguei na cor Mais que rir Nas fases, nas fases da vida Mandida, levada, menina Mas e quem sabe, quem sabe um dia Nóis pode até tentar voltar Sei lá Em outra vida se pá O Glenn é pensar na E se eu vou pensando naquela Sei lá Ou será, se eu vou parar pra pensar Eu vou agir pra contar Nota em cima de nota Elas gostam, vejo na maçada E porra, ora catar de maçã Tô de macan Essa bandida que fala que é fã Mas então falou assim Cinco K na canta dessa potinha Que fala que quer dar pra mim Se for assim, pro bonde nem compensa Consequência, aparência Eu nem canto, não espanto Nem me iludo, não Se eu tô pagando é uma fita Se eu não tô pagando Cê tá ligado, é outra fita Sangue bom E o papo é retão Cê tá ligado, maloqueiro nato Nós pode até tratar bem Mas a lenda de cem Tem um porém A nossa grande capital Rá, 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 rá Disse os racionais Vou viver em paz Baforando lança Me sinto bem mais sagaz Uh, eu falo até Varacim menor Que morreu a pé pelo rapé Ou não do pop, ó picou quem Mas assim, não espelho alguém Nem quero falar Não cheiro, não fumo porra nenhuma Sei lá, quem lá, uh, quem sabe Chama aquela pra sentar Se pá, ela vai sentar Mas só se tiver o brother PH na bomba Ela se espanta e vê a tona Sabe que eu tô louco, muito crazy de maconha Tipo o GB, tô rá Nessa noite eu vou rimar Junto com os par se parar Pra pensar, amanhã se pá Pode nem chegar E por isso nessa noite eu vou comer cinco Garota, prefer, dizer, beber Quem sabe, cairão, mais de um milhão Tá jogado, parado na garagem O bonde tá tipo sabotagem, rimando de verdade Se rimar, não seja o cão covarde O bonde tá com a coragem pra vencer E pra dizer, moleque não desiste Não desiste, desiste de desistir É o dialeto, tá ligado? 15, 15, 15, julga sábio Cê tá ligado? Tô louco, mas tô firme, sangue bom Com meus pés no chão, tô sempre Elas viram, beijam, lembro o tempo da tenente Os bico bateu de frente Hoje nem existe mais Já está ali na vala Nosso bonde tá em paz Rima não para a canalha Cinco minutos, freestyle, direto, discreto Eu tô tipo, sei lá, se pá Sabe 4M pro Pedrinho, Thales, PH U E o mano K, nosso professor, tá ligado? Ali doutor, é nóis que tá Esteja em paz, eu vou voraz Rimando, tá ligado? Igual Guilherme, Bicacique, fala até rimar Faz várias músicas escritas Mas dessa mente eu vou fazer agora O meu fã vem se espilhar Vem se esperar nos bandos da hora E se esperar, eu não pá Deixa essas mina sentar bem agora Tipo o MC Long, essas bandidas choram Tipo o MC Iggy, 3 de avilado Tipo o Claudino, eu tô na tira, é foda Essas bandida que vem sentando o fato Cê tá ligado? E tá ligado? Aí Vitão Trouxe 4 Mola pro Pretão ficar chabão Black, Supreme na mola O moleque é zica e as novinhas chora, adora Já tem uma hora Tá ligado? Finaliza essa porra agora Freestyle, gente, ligado? Quem gosta do Igor Guilherme, quem gosta do Bicic? Vamos ver quem não quiser o Guilherme, tá filmando o T-M E se não tem mais nada de mais, é nada de menos Quem sabe que são fázis a virar Quando essa bandida querem me machucar E quem sabe que são fázis a virar Uuh, uh, uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Jpe tô louco, podeohner Ah, 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 ah E aí